Um caso de cura com um método inovador somente com medicamentos trouxe um sopro de esperança para quem convive com HIV e AIDS. O paciente de São Paulo ficou por mais de 18 meses sem tomar uma medicação, permanecendo com estado indetectável e com os anticorpos para o HIV caindo gradativamente. Entretanto, no final de 2020, ele teve a sua carga viral detectável novamente. Vamos entender juntos o que aconteceu neste caso? Fica comigo até o final que eu garanto para você que esse conteúdo vai ser transformador na sua vida e que nem sempre um banho de água fria pode ser tão ruim assim. Ele pode ser, na verdade, muito bom. No vídeo de hoje nós vamos entender mais sobre este caso. Eu vou mostrar para vocês hipóteses para que o vírus possa ter aparecido. Eu vou dar motivos para não desanimar e vou reafirmar a importância da prevenção combinada. Posto tudo isso, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui. Combinado? Então, bora lá para o conteúdo! O paciente de São Paulo participou de um estudo liderado pelo Dr. Ricardo Soubdias. Ele é o diretor do Laboratório de Retrovirologia do Departamento de Medicina da Unifesp. E o paciente de São Paulo ficou mais de 18 meses sem a medicação, mantendo o estado indetectável, diminuindo progressivamente os anticorpos para o HIV. Galera, eu já produzi um conteúdo bem bacana para vocês sobre essa possível cura do HIV. Eu vou deixar linkado aqui para vocês. Você vai fazer o seguinte, vai apertar o CTRL e você vai clicar nesse vídeo. Ele vai abrir uma outra aba. Você vai assistir esse vídeo aqui que eu estou falando com você agora até o final. E aí depois você vai assistir esse vídeo porque ele está bem completo. Agora eu vou passar para vocês um panorama, só para vocês entenderem como é que foi, que esse estudo foi liderado. Tudo bem? Então eu vou dar uma lida aqui para ficar bem completinho para vocês, por conta do roteiro que eu sempre faço, para vocês entenderem direitinho como é que foi esse estudo liderado pelo Dr. Ricardo Soubdias. Combinado? Para o subgrupo do homem curado, a estratégia utilizada foi, além do tratamento padrão que ele já tomava, ele acrescentou o Dolutegravir, que é o medicamento mais refinado que hoje tem a melhor tecnologia, uma tecnologia de ponta. E além do Dolutegravir, ele administrou também o Maraviroc. Esse Maraviroc, ele força o vírus que estava escondido a aparecer. Além desses dois medicamentos, ele também administrou outras duas substâncias para potencializar as ações dos medicamentos. Essas substâncias foram a Nicotinamida e a Auronofina. Essa Auronofina, galera, ela tem uma relação de forçar, levar a célula que está infectada ao suicídio. Só que esse método, ele é muito inovador, por quê? Segundo as palavras do Dr. Ricardo Soubdias, eles pegam amostras do indivíduo, eles ensinam o sistema imunológico, as células TCD4+, a combater o vírus. E aí, depois que essas células passam por esse treinamento, elas são reinjetadas no indivíduo para que ela possa combater o vírus, porque ela já está treinada a reconhecê-lo e matar ele. Combinado? Aí, como eu falei para vocês, o vídeo que eu produzi, ele está muito mais refinado, tem muito mais informações, ele está bem rico. Vale sim vocês conferirem. Naquela época, galera, tinha duas pessoas apenas curadas do HIV, que era o paciente de Berlim e o paciente de Londres. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês, eu também tenho conteúdo sobre eles. O paciente de São Paulo seria a terceira pessoa. Está vendo só quanto conteúdo bacana para vocês? Se vocês estão gostando, já deixa aquele like, porque isso me ajuda bastante e faz o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e ele passa a mostrar os meus vídeos para mais pessoas. E isso me ajuda a crescer ainda mais nessa plataforma para que mais pessoas tenham acesso a conteúdo de qualidade. Beleza? Deixa o seu like aí para me ajudar. Fortalece no like. Voltando aqui ao conteúdo, galera. Em setembro de 2020, ele foi diagnosticado com ciclo secundária. Eu já tenho conteúdo aqui sobre outras ISTs. E em novembro, a sua carga viral voltou a ficar detectável. Em dezembro, ele já começou a tomar medicação novamente. E em janeiro, ele voltou a ficar com a carga viral indetectável. Vamos lá, galera. Vamos ver o que o Dr. Ricardo Sobdias falou sobre isso. Então, fica comigo até o final, que você vai entender que pode não ser um banho de água fria. Tá bom? E isso vai, como eu falei para vocês lá no início, nem sempre um banho de água fria pode ser tão ruim assim. Então, o Dr. Ricardo Sobdias, ele colocou lá uma hipótese de que o vírus teria evoluído no sistema do indivíduo. Por quê? Quando eles coletaram amostras do indivíduo antes desse experimento, ele tinha uma cepa do vírus HIV. Do HIV, melhor dizendo. E agora ele apresentou uma outra cepa. Ah, Michel, o que é isso de cepa? Galera, eu ainda não me aprofundei muito sobre isso, tá? Mas só para deixar bem claro. Só para ficar fácil de exemplificar. Tem lá o HIV1, HIV2 e o HIV3. Antes, o indivíduo tinha o HIV1. E hoje ele está com o HIV2. O Dr. Ricardo Sobdias, ele diz que é uma chance muito remota, muito rara e que talvez não tenha sido esse o caminho. Por quê? O que reforça isso? O que que Dr. Ricardo Dias, ele sustenta a sua base de que o indivíduo foi reinfectado? Justamente pela presença, pelo diagnóstico da sífilis secundária. Ou seja, o indivíduo, ele não tinha a sífilis quando ele iniciou esse tratamento. E agora ele apresentou a sífilis já no segundo estágio. Isso significa que ele passou, sim, por uma situação de exposição. E isso fortalece a tese de que ele se reinfectou pelo HIV. E que não necessariamente o vírus tenha, de alguma forma, evoluído no organismo dele. Alguma dúvida? Até se você está com alguma dúvida, já deixa aqui no comentário. Agora, galera, por que não precisamos ficar triste? Não é necessário ficar triste com esta situação? Porque os estudos, eles ainda estão em andamento. E o desenrolar de toda essa situação vai confirmar se, de fato, ele passou por uma reinfecção ou não. Mas aí agora, Michel, qual que é o panorama? Qual que é o caso? Galera, ainda hoje, eu vejo que a melhor forma de prevenção e a melhor forma de você conquistar a sua cura é mantendo-se fiel ao tratamento antirretroviral. Se você está tomando a sua medicação, continue. Não pare de forma alguma até que a cura, de fato, seja alcançada. É importante também você melhorar a sua alimentação e colocar aí alguma atividade física, uma rotina de exercícios físicos, porque isso vai ajudar a combater os efeitos colaterais do medicamento e também os efeitos colaterais da própria presença do vírus na corrente sanguínea. Outra coisa importante a se falar é sobre a mandala da prevenção combinada. Mas o que é essa mandala da prevenção combinada? Então ela consiste na utilização dos preservativos, na utilização do gel lubrificante, na PEP, na PREP e também na rotina de testagens. Por quê? A melhor forma, hoje em dia, de se prevenir alguma IST ou então alguma gravidez não planejada ainda é a utilização do preservativo. Entretanto, essa utilização do preservativo, ela pode ser utilizada com inteligência. Ela tem que ser utilizada de uma forma inteligente, que é acompanhada do gel lubrificante. Por quê? O gel lubrificante, além de ele diluir os fluidos corporais, ele diminui o atrito. Então, se diminui o atrito, diminui a chance de acontecer algum rompimento do preservativo. E mesmo se tiver, ainda os fluidos corporais estarão diluídos, o que vai dificultar alguma possível infecção. E como ele também diminui o atrito, possivelmente terá menos microlesões, menos porta de entrada, menos exposição de risco. E o que é essa PEP, Michel? Caso aconteça um rompimento, uma situação de risco, você tem que ir nos locais de ajuda, esse CRS, Centro de Referência em Saúde, que aí você vai conversar, vai passar pelo atendimento e você vai iniciar, isso tem que ser até 72 horas depois, tá? E aí inicia o tratamento com a profilaxia pós-exposição, que é a PEP. Ela vai agir de forma a neutralizar, bem superficial, neutralizar a ação do vírus na corrente sanguínea, impedindo ele de entrar nas células TCD4+, diminuindo as chances de você ser infectado pelo HIV, caso você não conviva com HIV. E o que é a PEP? A PEP é a profilaxia pré-exposição. Então se você tomar a PEP, se você passar por uma situação de risco, você não vai ter a chance de se infectar pelo HIV. Por quê? Porque a PEP vai estar agindo, se o HIV entrar na corrente sanguínea, a medicação vai impedir com que ele adentre as células TCD4+. Então ela funciona como se fosse o anticoncepcional para o HIV. Então cada um deve identificar qual que é a melhor forma dessa mandala que se adequa à sua realidade. Galera, como eu disse, não é necessário ficar triste, não é necessário ficar cabisbaixo, porque sim, o estudo ainda está em andamento e outras pessoas que passaram pelo que o paciente de São Paulo passou, pelo estudo, ainda estão sendo avaliadas. Ainda existem outras minúcias que vão ser avaliadas e com fé em Deus, Ricardo Sobdias vai conseguir sim identificar qual que foi essa falha terapêutica no caso do paciente de São Paulo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estava comigo, que esteve comigo até aqui. Se você chegou e curtiu, já deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Como eu falei para vocês, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e ele passa a mostrar para mais pessoas. E eu passo a crescer aqui na plataforma também. E a minha palavra passa a chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você não ficar de fora de todos os vídeos que eu publicar aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu poder saber. Combinado? Galerinha, é como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e... é nessa que eu vou.